O ritmo é esse! Tem garrafa de uísque, muito balde de cerveja Vamos juntos pra balada, voltam na segunda-feira Tem garrafa de uísque, muito balde de cerveja Vamos juntos pra balada, voltam na segunda-feira É a carreta Mega Light Flex E agora vai tocar Didi Mauro, Didi Márcio e o Juninho Light Agora vai comandar Os despintados da GDI, Didi Iritu e Itabocal O Jefferson é o presidente, aqui é na moral É a carreta Mega Light Flex E agora vai tocar Didi Mauro, Didi Márcio e o Juninho Light Agora vai comandar Viviane Batidão e DJ Betinho Isabelense O sucesso absoluto O ritmo é esse! As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar Tem uísque e cerveja e não tem hora pra parar As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar Tem uísque e cerveja e não tem hora pra parar Tem garrafa de uísque, muito balde de cerveja Vamos juntos pra balada, voltam na segunda-feira Tem garrafa de uísque, muito balde de cerveja Vamos juntos pra balada, voltam na segunda-feira É a carreta Mega Light Flex E agora vai tocar Didi Mauro, Didi Márcio e o Juninho Light Agora vai comandar Agora vai comandar Agora vai comandar Os despintados da GDI, Didi Márcio e o Juninho Light Agora vai comandar Agora vai comandar Obrigado.